Salve, salve mano, como vocês estão, velho? Eu sou o Vinicius e dessa vez é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, mano E bora lá, mano, sem mais delongas, vamos simplesmente reagir ao álbum inteiro do Matuê, mano E eu já vou lançar pra vocês aqui, velho, porque o vídeo vai ficar muito grande, mano Então bora ao álbum completo, velho, eu vou colocar a minutagem das músicas aqui embaixo Então caso você queira ver somente alguma música, cliquem na minutagem que vocês vão conseguir, beleza? E é isso, mano, sem mais delongas, vamos começar aqui já, mano Vamos começar com Maria, temos 12 músicas pra ouvir, sorte que não são tão grandes, mano Mas enfim, bora lá começar com Maria, sem mais delongas, se inscreve no canal, bora pegar 50k, mano A gente consegue pegar ainda esse mês, beleza? E é isso, rapaziada, play Cara, eu fui no show do Matuê lá em Londrina, rapaziada Não sei se alguém é de Londrina aí, deixa nos comentários Cara, eu fui na Tropicadelia, muito bom, cara, uma doeste sábio que faz, mano A coeria me obriga aí, eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença é o que me faz feliz Antes eu achava normal ter que me maltratar Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada mais vai me parar É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Baby, fica agora Eita na hora Baby, fica agora Eita na hora Fica agora Fica, fica Baby, fica agora Eita na hora Muito foda a edição, tá? Tá que legenda? Deixa eu ver Não, acho que não Cara, esse era o Matuê, ele sabe fazer, mano Ele sabe fazer música, velho Viajar com você é a minha terapia Show também, mano O cara sabe mexer o milho Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Bom dia Quem dera eu achasse a harmonia O ritmo A melodia certa pra acessar seu íntimo Você é o anjo da terra, me diz qual é seu signo Sou só um homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge Eu me pergunto o que é que você faria Foda a edição, tá? Vinha da sabedoria Tem clare a minha noite Me mostrar o caminho que antes eu não via Maria Hoje você tá me esperando aqui Maria, alguém na família dele, será? Por isso eu fico querendo voltar Baby, fica agora Baby, tá na hora Baby, fica agora Baby, tá na hora Fica agora Baby, fica agora Baby, tá na hora Muito bom, mano Muito bom, mano Não é louco Acabou o traste? Acabou Foda, mano Baby, fica agora Baby, não chora Fica agora Cara Vamos lá Album já começa com tudo, né, velho O Matuê, mano O Matuê, de verdade Ele sabe fazer música, mano E tipo assim Por exemplo Não é o artista que ele é só de internet O cara sabe fazer ao vivo, mano Foi ver Vi a música dele ao vivo O cara é muito foda, velho O cara sabe o que faz, mano Bora lá pra Matuê Like this Bonus track, hein, mano Vamos ver como que vai ser essa, mano E é isso Bora lá Bora lá Primeiro foi muito boa, mano Mas achei muito escurda, tá ligado Vamos ver, vamos ver Acho que vai ter melhores Só ali em digitar, mano O Matuê é... Diferente, diferente É em inglês? Acho que é uma música bônus, né? I think you might, 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 like this Play me a time I think you might, might like this Be worth your time Eu acho que é a primeira vez que eles escutam umas bebidas no inglês Cara, é a música pra visitar hoje, tá ligado? Cara, é uma casa na praia Olha isso É, essa eu não vou ter muita reação, rapazes, na igreja, mano Surpreendentei, nossa, que ótimo Play me your time, I think you might, you might like this Be worth your time, promise I'll do my best Cara, eu fiquei a olho no fim de tarde, mano Juro que deu quando eu desfocar, socorro Ah, joia, mano Tá de novo, satisfação, obrigado de novo Cara, possivelmente vai ser a que eu menos vou gostar Porque eu literalmente não entendo nada de inglês, mano Mas sim a musiquinha que daria pra ouvir de fim de tarde, tá ligado? Aquela música que você coloca no fim de tarde Tá numa cabana, sei lá, no meio do nada Ouvindo essas músicas, deve ser muito foda, mano Então bora lá, velho Vamos lá na próxima já, velho Vamos ouvir Castelavânia Acho que é assim que fala, mano Bora lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Lembrando que a minutagem vai estar na descrição Então pode clicar lá Que eu separei certinho pra vocês, beleza? Cara, eu acho que tá desfocado ainda, mano Eu vou ficar maluco, velho Olha isso Vamos ver assim, hein? Eu acho que é importante isso Eu vou ser das vozinhas Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa Eu pus 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada Eu odeio tomar doce, mas eu vivo alto e tipo um astronauta Quiseram me levar pra saber quem me abastece e eu não digo nada Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas Milhas e milhas, em pilhas, de milhas, de milhas, em pilhas, só caga Ela quer tudo que tá na vitrine, mas ela não quer usar Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Minha piscina tem bordo infinita com a vista do fundo das águas Comprei o Rollie, comprei um Epi, depois um Patek e Aquanautas Placas e placas de racha, quem é tu pra me dizer? Mano, eu sou tu, eu fiz a minha parte Enriqueci com a minha arte Os problema eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa Eu pus 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada Eu odeio tomar doce, mas eu vivo alto e tipo um astronauta Quiseram me levar pra saber quem me abastece e eu não digo nada Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas, em malas Ela quer tudo que tá na vitrine, mas ela não quer usar Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Pô, já acabou? Ah Tá achando a nuca dele muito suave, mano Não tá tendo aquela estourada, tá ligado? Aí, aí Rapaziada, eu tô mexendo com três telas aqui, tá então Ah, ele vai ser só Só vou... Cara, muito foda, eu tô pulando, tá rapaziada O vídeo não fica tão extenso, tá Bom, até agora a que eu mais gostei foi a Maria, que foi a primeira, mano Então bora lá pra ver de vilão, hein, mano Vamos lá pra ver de vilão, velho Essa música eu acredito que é a menor que tem, tá Tem dois e vinte e dois só Então bora lá, rapaziada Vê de vilão Eles são muito foda Já amei, vambora Revelou algo que eu não queria enxergar Quase mil noites, doidão Ele, vaga, nesse mundão Apeita um verde vilão Trem, bala, espreme o cão Vai até onde dá pra ir O sonho dele é subir Se lhe faltava educação Passa voando com o ferro na mão Mas isso nunca deu bom Essa novela eu já vi a conclusão O triste fim do irmão Foi ser passado ou morrer na prisão E a história se repete Eles cheiram a bosta porque a hipocrisia fede Estatal de vacilão, eles criaram a sede Enquanto a polícia oprime e persegue A meta do menor virou ser matador de Jack Com doze anos já sabia bolar um beck Os homens foi mexer logo com a irmã do leque Coração de gelo acostumado com o estresse Mas esse ele não ia deixar passar não Sentimento de vingança no seu coração E se manteve na empreita Esperando a troca do plantão Bem na esquina do batalhão Ele tá portando um canhão Avistou o gambé, ele segurou a emoção O mano tava sozinho saindo pelo portão Ele olhou pro céu pedindo coragem e força Pra concluir a missão Bem na hora certa Apertou o gatilho apontando pra sua testa E fez voar o miolo, as ideias e tudo que não presta Menos um verme andando na terra Apodrecendo na sua cela disse pro jornal Que agora ele é tratado como um animal Que se ele pudesse voltar no tempo Só pra mudar aquele momento Talvez faria tudo igual Cara, essa foi a mais curta Mas foi a que eu mais gostei Por enquanto, hein, mano Meu Deus do céu Acabei de ver O Veig tá na próxima, mano Imagina esse cenário Fit Veig Então, gente Acho que vocês já sabem Eu já assisti algumas músicas do Veig Vou deixar no card aqui, rapaziada Em algum momento do vídeo Clica nessa exclamação que aparece aqui Que vocês vê a hora que vocês quiserem, mano Algumas músicas que eu reagi do Veig, velho O Veig eu acho que é uma das caras que eu mais sou fã atualmente Quem me conhece sabe, mano Essa tatuagem foi por causa da música dele Que é do 777 Ela tá ao contrário pra vocês Eu não tenho como Deixa eu te mostrar retinha Mas tá ao contrário pra vocês 777 Então vamos lá, mano Meu Deus do céu Eu imagino que essa vai ser o que eu mais vou gostar, velho Porque o Veig não faz música ruim, hein Ih, juntou com o Matu, hein Então, mano Mas bora lá Meu Deus Essa funciona Agora funciona É um pano Tem que dar o meu espaço Você fica corando tudo que eu faço Conquistei o que é meu Eu juntei os pedaços Depois me dividi com quem vivia quebrado Do nada eu lembrei da primeira vez que eu me ouvi na rádio Só eu, meus mano Fumaça no carro Nossa, mano Ota Só vi no Waze Pega até jeito que eu savo Bacado tipo indiano Nossa, a testa é meu alvo E seus ouvidos eu vou tomar de assalto Pneu da poste Já tomou, mano Já tomou Cê é foda Que não sai do meu lado Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel e no verde que eu cortico Se for rabisco eu refaço Que a sede não me faça beber o copo errado Pra quem achou que foi fácil Hoje eles conhecem o Vague mas o Thiago não Mesmo quando o beat para a vibe não vai morrer Se eu parar o sangue O que é esse cara cantando, mano? Eu fiz o cachê girar Faço esse jogo virar E faço girar o mundo Faço girar o mundo Faço esse cachê girar Faço meu jogo virar E faço girar o mundo É fácil girar o mundo É fácil girar o mundo Sei que é fácil falar Lembro quem não tava lá Hoje nós que girar o mundo Imagina esse cenário É rapaziada Ai, tem que ser Fague, babe Imagina esse cenário Fague, babe Bom Acho que não preciso falar, né? Não preciso falar que essa é a minha preferida até agora, mano Eu acho difícil se vai ter uma que eu vou gostar mais que essa, velho Não tem o que fazer, mano Vague pra mim é A melhor artista que tem atualmente, mano Tipo, real Pra mim é melhor que o Matuê Mano, não sei Eu acho, tá? Não tô falando que o Matuê é ruim, pelo amor de Deus Mas O jeito que eu sou fã desse cara é bizarro, mano Então bora lá pra outra, mano O som é a música maior desse drop, mano Então bora lá e play Lembrando mais uma vez, mano Minutagem Na descrição, tá? Mas vocês querem ver só algo mais específico, tá bom? É muito bom, mano Que ele editou cada videozinho É uma edição diferente, mano Muito legal, velho Muito legal Mais uma usa de fim de tarde Vou fechar o olho Que você sente a vibe, mano Rapaz Um minuto de Eu achei que essa daqui era só Era só som Eu fui procurar Dentro do tom E me perdi Na ilusão Correndo atrás do som Além daqui Nessa visão Pude sentir Meu coração Correndo atrás do som Eu fui seguir Nessa missão Tive que ouvir A intuição Correndo atrás do som Eu tava correndo atrás do som Mas a vibe só Tem muita letra Pra curar Deixa o som Ecolar O rei Sentiu Lugar Pra curar Deixa o som Ecolar Som Com o nome Sentiu Lugar Som Cinta Som Ouça Som Cinta Som Cinta Essa daqui é mais É mais Só a... We are the music makers Só a... E... Correndo atrás do som Correndo atrás do som Ah, tá resistindo Correndo atrás do som Eu tava correndo atrás do som Do som Do som häufig Do som Do som Do... Do som Do som Do som Do som Do som Do som What do pas Eu tava correndo atrás do som Essa não tem muito o que falar. Deixa eu arrumar aqui pra vocês, mano. Vamos colocar. Cara, vamos lá. Que tá com mais de 21 minutos e 30 segundos de vídeo, mano. Bora lá, mano. Vamos lá. Matou E333. Essa também é grande, mano. Bora lá e play. Inclusive, essa é a maior do drop, né, mano. Eu acho que a outra tem 5 e 4. Essa é a maior. É 5 e 22, né. Essa é a maior. Tá quase, rapaziada. Tá quase acabando, ó. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Só mais cinco músicas, mano. Bora lá, mano. Bora lá, bora lá. Esse vídeo vai dar umas meia hora e pouquinho, mano. Quero ser comigo no final, hein. Vamos ver, gente. Descobre o que é esse 333. Ó, ó. Batida. E o cavalo, hoje eu tô voando. Com o portal chegando em outro plano. Pagando eu vejo essa miragem, muita saudade. Vem que eu vou te elevando para um novo ano. Quem for atalho, de novo não me espanha. Que bem normal esse bolão de grana. Eu tava preso na viagem de opacidade. É, vivendo mais um sonho, mais um desengano. Calculando os finais, encontro os meus rivais. São todos iguais e no fim eu saio ganhando. A minha mente vai longe. Você vai pra onde, meu bem? Onde, meu bem? Me dê sua marca. Entra nesse som, deixa esse som te abraçar. E me concentrado antes que a onda mata. Ou você cresce com ela ou ela te mata. Esse drop tá bem suavinho, Lucas. Bem suavinho. Eu continuo. Eu parei anual. Nem da visão. Nem da visão. Eu vou sair anual. E na visão. Eu continuo. Eu parei anual. Nem da visão. Cara, eu achei muito foda, mano. Cada clipzinho seu é uma edição diferente, velho. Eu achei muito bem feito, mano. Olha, mano. Olha só, são labinhas, mano. Nessa vida nada é de graça, irmão. Nada é muito fácil, não. Nada é muito fácil, irmão. Eu sabia que eu ia ser hit. Mas nunca que eu saberia o que vem com easy. Na notícia o jornalista responde o meu filho. De noite fazendo sacrifício pra pagar o calma que eu dei da minha família. De repente te dá um tiro. Seu irmão virando seu inimigo. Que ser o vilão e acaba se destruindo. Minha consequência é carregar essa paranoia por ter meu estilo de vida. É por isso que eu tô no vício. Tô pagando as promessas que eu fiz. O custo de coloquei no dia. Eu só disse que eu sou artista. Que só o trabalho pode engrandecer o homem pra ele ser o que ele quis. Eu falei que ia fazer e fiz. Mas no começo foi difícil. Isso pra não dizer que foi triste. Agora existe outra visão fora disso. Esse ouro eu encontrei no lixo. Sai da minha porta e eu vou acelerar. Me deixa respirar. Tava no meu lugar. Vocês vieram aqui me perturbar. Agora eu não posso mais parar. Pareando o ar. Eu continuo pareando o ar. Nem da visão, nem da visão. Eu vou sair do ar. Vindo a visão, eu continuo ao ar. Tô olhando pra lá daqui porque eu tô vendo três telas. Nem da visão, nem da visão. Eu vou sair do ar. Muito foda, cara. É o finalzinho, só mais as boas vocal. Muito foda, mano. Cara, essa daqui eu acho que deve estar em segundo, tá? Ó, até agora. A primeira foi a que a gente viu. A primeira mesmo. A da Maria. A... Não. A primeira que eu mais gostei foi a do Vague. Ele participou. A segunda da Maria. E essa daqui em terceira, mano. Então bora lá pra outra. Isso é sério. Fit Brandão 8.5, cara. Não conheço esse Brandão, mano. Mas bora ver como que é, mano. Bora ver como que é, velho. Lembrando novamente, cara. A minutagem está na descrição, beleza? Vou fixar nos comentários também pra vocês conseguirem pintar. É mais fácil pra vocês. Olha isso, mano. É de novo, velho. É de novo, velho. É bom. É bom. É bom. Eu tenho uma melhor pontual dele. Rolê de pence. Tô contando meus wrecks. Eu tô espelho, mas andando sem pressa. Não me testa, que eu não quero conversa. Ei, tu é quem? Meu irmão, isso é sério. Eu tô cagando, meu irmão, isso é sério. Vi gente brilhando te deixar cego. Ela me viu e já chegou perto. Travem meu nome nessas streets. Fala, Françoê, pra mim me diz Wee. Já que ela quer poder, então vai fluir. Nós vamos firme e forte até o fim. Tava confuso na onda, perdido na onda, procurando um novo caminho. Sem dúvida. Já que ela quer fuder na onda, joga a bunda em cima de mim. Minha mente corre, de noite é difícil desligar. Eu tô no corre, eu tô na posse da grana. Eu tô num poste, vou tal city na savana. Nessa rua suja, doze mata, rato fala. Traição e a lealdade andam lado a lado. Toma cuidado com quem tu fala da tua vida. Tem umas barata que a gente vai ter que exterminar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Bebe, bebe. Olha mil becks, bola um beck. Olha mil becks, bola um beck. Bola mais um beck. Você é um vacilão, nós vai te limar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Bela, 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 bela. Bela, 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 bela. O único rádio que eu conheço é o fumo Mostro fala, tu virou defunto Os pagagens perto, esse saio foi boa Eu vi que o problema era esses maninã Eles se faz de gangsta e é playboy no fundo A missão é uma dominar o mundo Se tentar atravessar, nego tu vai se frustrar Acompanha que tu vai perder o rum Perder o rum Tu vai perder o rum Gang, 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 gang Os mano que tentou me atrapalhar Foi pra ultimo, bola de uma bomba no jaguar Mano, eu to no jogo, calma, não tem mais o que fazer É o fundo do poço pra te terminar Só foi preciso, eu acender o outro Bola mais um beck Bola mais um beck Pra nós que não vai fumar e fazer o rec Ela me manda na pia, não suja a calça que eu sou fashion Estampa de cru na minha calça que eu sou fashion Tô bebendo linho Puta e droga em mim Droga, arme em mim Grifo e joia em mim Viver tranquilo Puta, droga em mim Droga, arme em mim Sonhos de vetinho Vetinho, vetinho, vetinho Vetinho, vetinho Sonhos de vetinho Vetinho, 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 vetinho Eu paguei pau, mano, de verdade mesmo Eu paguei pau pro cara Muito bom mesmo esse Brandão Essa música também é uma das melhores até agora Bora lá, mano Pra outra, 1993 Quem que nasceu? Será que foi alguém do Matuê, velho? Bora lá, mano Bora lá, bora lá, rapaziada, tá acabando Já, tá, vai dar S mais 3 músicas só, mano Bora lá, mano Cara, eu não sei se é, mas me lembrou Quem diria que ia chegar aqui, né, mano? Game of Thrones Depois de tantos anos Correria Não sei se é, mas talvez ele pode ter escrito Se fosse down no meu pulso, eu já vivi pior Não que isso me torne melhor Se fuder essas grupos, vou pecar de tempo É que essas vadia não vale a gota do meu suor Que que adianta ser o maior e ser um prego Se fudeu na armadilha do ego Reina quem tem visão entre os cegos Sou franco atirador, eu não erro De longe eu tô de perto Fumei essa vela e me deu luz Aperto um do bom, espanta esses urubus Fala, fala e nunca faz jus No cap, meu mano, cê vive de capuz Não, mano, o que te falta é Jesus Deus guia o guidão Tira do caminho ruim Muita, muita, muita gente ruim Só querem Deu mal Fala no contrato No pulso eu já vivi pior Mas quem dera poder voltar como era antes Eu dormia no sofá Eu ia de trabalhar Nada disso, eu passava de um sonho distante Hoje eu sei que eu fiz o meu melhor Louco pra maioria, mas era brilhante Fiz a estratégia Num dom dominar Babilão Inferno de Dante Crianças e senhores com vocês o melhor desde 1993 Aspa aí nasceu Uop, 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 uop Uop, 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 uop Uop, 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 uop Ele não deve ser tão velho assim, velho. O 993, mano, ele tem o quê? Ele tem 31 anos hoje, mano? É, 30 ou 31, o negócio assim. Não é possível que o Matueira tenha, tipo, tem 40 anos, até mais até, não é possível. Entendi também, não. Mas é muito foda essa música, mano. Muito foda, velho. E o MHZinho comentando em todas, hein, mano? Vambora, até curtir o comentário dele, velho. Bora lá, mano. 4 da manhã, hein, mano? Vamos ver essa, hein? Vamos ver essa. São 4 da manhã e eu tô na estrada. Faço meu dinheiro em qualquer lugar Minha 911 rasgando o asfalto E outro de Sanzinha dominando o Pima Ela está do mal, hein, Poma, tá? A vida é acelerada Sem tempo pra família e pra minha amada Com a minha mente atribulada Coisas que eu deixei na vida passada E a lua ilumina o caminho de casa Eu busco, mas eu não sei o meu lugar Não susto, o destino me dá uma volta Sei o meu lugar, hein? Eu quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse plano eu vou te reencontrar Bora, bora Cara, do Big pra mim pegou no meu coração A música lá da parte de cima A música lá da parte de cima A música lá da parte de cima Cheguei num posto, mas eu nunca paro Eu vou pro topo sem olhar pra trás Se eu não me superar, eu vazo Tem como negar o fato Se sobrar, eles vão sobrar Um dia eu vou comprar um jato Mentira, eu vou até o espaço No planeta bem longe da órbita Pô, mano, eu queria poder fazer isso, velho Pena que a gente vai estar vivo E os meus estragos O golpe eu votei como um astro O lindo que se pode imaginar E a lua ilumina o caminho de casa Eu busco, mas eu não sei o meu lugar Não susto, o destino me dá uma volta Eu quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar contar Bora, rapaziada, bora, mano Sem K, sem K esse ano, rapaziada Será? Será que chega sem K esse ano, mano? Nem no fundo o medo tentava tomar contar Além desse som eu vou te encontrar Não susto, o destino me dá uma volta Eu quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar contar Nem desse som eu vou te encontrar Muito foda, mano Igualmente foda, velho É... O Matuê tá me surpreendendo nesse álbum, mano Não é um dos melhores, tá? É... Pra mim não é um dos melhores Que eu já vi por enquanto Só que o Matuê tá me surpreendendo sim, mano E bora lá, mano Eu vi o show desses dois juntos, mano É... Do Matuê e do Teto, mano Os dois cantaram juntos, velho O Teto, rapaziada Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse cara Pessoalmente, ele... A voz dele é horrível, tá? É... Eu falo de boa Eu não tô criticando o cara É um dos MC que eu mais gosto também Mas a voz dele é horrível Tá? Horrível Só que... Ele ainda assim Pra mim é o melhor show também O Matuê consegue... Ele é melhor... Ele é melhor que ele Só que o Teto também é um dos melhores shows Que eu já vi na minha vida Porque mesmo a voz do cara sendo ruim Ele consegue... É... Animar o povo, mano Esse cara é muito foda, velho Bora lá Cara do céu, tá com 40 minutos o vídeo, velho Meu Deus do céu Bora, vambora Yeah Seja bem-vinda a capital Mas não se anima Cuidado com a carniça Em jogo fácil é o urubu que tá em cima Vai lá buscar em Iparana Que a paranga tá de prima Regzinho no reggae clube E o rachixe tá um grosso Os manis só andam de cima Hoje tem bruxo em toda esquina E as quadradas tudo fede a parafina Coisa fina Variedades de portal Se alombra bater tu passa mal Vem cá surfar no litoral Jogo bom, manda arremessa boa daqui pra natal Pra doença do vacilo eu tomei vacina Hoje tá nevando em volta Hoje tá nevando em portal mudou o clima Vem a calcinha da tua com mais vira piscina Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China Eu tô com o posto congelado Mal acostumado Quem tem cabeça que crie seu gado Autoridade Reveja suas palavras Eu tô na minha cidade Degustando o fumo com de verdade A Babilônia É pra quem tem força e sagacidade Se vê a lona Foge porque é trairagem Andando aqui Nem tudo que eu vejo é miragem Já enfim na dois Hoje eu tô na mesa Isso aqui, deixa eu só arrumar o som Só um minutinho que eu preciso arrumar o som Cara, voltou Meu Deus, que ódio, voltou Voltou certinho agora Bora lá Se a lombra bater tu passa mal Vem cá surfar no litoral Jogo bom, manda remessa boa daqui pra Natal Pra doença do vacilo eu tomei vacina Hoje tá nevando em portal mudou o clima Vem a calcinha da tua com mais vira piscina Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China Eu já tô interado na covardia desses cara Deixa que a gente resolve que a justiça é falha Cinco bala no revólver Toda a justiça é falha Eu usar navalha Põe um coringa no sorriso do canalha Depois enxugar a toalha Mal compreendido, tipo Exu Eu sei que ele nunca me faz Antes que alguém me fure Eu vou rindo pra batalha Desde pequeno eu vim pro mundo Eu sei que foi pra dar trabalho Antes que alguém me mude Eu continuo em portal Se a lombra bater tu passa mal Vem cá surfar no litoral Jogo bom, manda remessa boa daqui pra Natal Pra doença do vacilo eu tomei vacina Hoje tá nevando em portal mudou o clima Vem a calcinha da tua com mais vira piscina Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China Cara, é muito bom, mano Eu achei a parte passando do teto um pouco baixa Mas, mano, vamo lá, velho Última música, mano Crack com o Mucilão Não sei nem se dá problema falar essa palavra Mas, enfim, mano Bora lá, que é a última 2 minutos e meio, velho Meu Deus, 41 minutos de vídeo, velho Vai ser o vídeo mais longo do canal Vambora De novo Nossa, eu achei que era uma piscina Você no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não sai do tom A pede nós tira no som Eu to protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton If some wrong Bis, bis, biso de lão vão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Esturo crack com o Mucilão Fazer dinheiro sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia já faz alguns dias Se jovem é calça de batom Esse fudido eu nem sei quem são É que não dá pra andar com o vacilão Vários estilos, jeito que eu me visto Meu tripe no estilo, eu sou o mais fashion Ela lançou logo os peito e a raba no vídeo Só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion Minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo Se ela te dá um grito, o nego não se mexe Então me diz aí Tu vai matar ou morrer Quem é que tá por você? Diamante no meu AP Joga tipo Mbappi Ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer Então me diz aí Tu vai matar ou morrer Quem é que tá por você? Diamante no meu AP Joga tipo Mbappi Ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Bebe meu link Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu drink Joyce em cima de mim Bebe meu link Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu drink Joyce em cima de mim Tô sendo o braço, meu mano, eu sou pardo Por isso eu só fumo marrom Nós não serve tom A pede nós tira no som Tô protegido com o pente estendido Na bolsa da Louis Vuitton Gave some around Piso de lavão Tava na rua servindo essa droga Vivendo que nem um garçom Estouro crack com um mucilão Fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia já faz alguns dias Show minha calça de batom Esse fodido eu nem sei quem são É que não dá pra andar com vacilão Eu sou sincero Eu sou, mano, sincero Quero ideia não Quero ideia não Sou sincero Eu sou, mano, sincero Quero ideia não Cara, muito foda, rapaziada Gente, eu vou encerrar o vídeo já, mano Tô dando quase 50 minutos de vídeo, velho Então, mano, muito obrigado Quem ficou até aqui, velho Comenta abacaxi Pra quem ficou até o final Eu quero ver quem que me viu inteiro, mano Muito foda, rapaziada Muito obrigado E até a próxima E tchau